E aí vem uma outra coisa, eles falam, pô, todo mundo fala de adaptação no sentido que a gente falou agora, que o certo é ajuste, todo mundo fala de ajuste, porém, ninguém fala de acomodação. Acomodação é a capacidade do nosso organismo de fazer com mais eficiência aquilo que sempre é feito da mesma forma. Então está lá a pessoa, está gordinha e tal, não, mas eu corro 10K todo dia. Então é porque você corre 10K todo dia, você tem que fazer alguma coisa que quebre esse equilíbrio dinâmico. Essa homeostase aí. Exatamente, que é outro conceito fisiológico que a gente chama de homeoresis. A homeostase é quando você tem o equilíbrio dinâmico. Quando você tem o equilíbrio dinamicamente modificado, ou seja, quando você tem o nosso organismo que é o equilíbrio dinâmico, aí você põe o exercício, que é um fator externo, um ator externo, você solicita um novo equilíbrio. E essa solicitação a gente chama de homeoresis, que é um passo após do equilíbrio dinâmico. Então é o equilíbrio dinâmico dinamicamente modificado. E isso gera a qualidade. Então o sujeito que está lá correndo e está acima do peso, o que ele tem que fazer? Ele tem que mudar o padrão de dieta, ele tem que inserir na corrida dele momentos em aumento de intensidade. Uma atividade anaeróbica, por exemplo, para aumentar a sua taxa de metabolismo basal. Fazer, por exemplo, tiros no meio da corrida dele. Ele tem que criar alguma coisa que ele obrigue o físico dele a se ajustar. Para ele entrar em homeoresis. Exatamente. Que é o planeta que busca o tempo todo. Exatamente. Nossa musculatura nunca está parada. Oi, fala, Gu. Mais ou menos falando, acredito eu, nessa linha de raciocínio, tem uma mensagem do Jeff Faroia Alves, ele falou assim, Ou seja, quem não consegue subir e descer cardio por causa dos beta-bloqueadores está aquilhado, ele colocou aqui a palavra portuguesa, a nível de cartucheira lateral. O Faroia, ele é um treinador português, ele é um dos caras que segue você, eu, o Júlio, né? E ele tem um dos caras que está querendo a gente ir para lá. E está sempre com a gente, né? Bom, está falando das cartucheiras, né? Geralmente a cartucheira, para o pessoal, tem vários nomes, a cartucheira, flanco, né? Eu acho legal o nome americano, chama Love Handles, né? Love Handles, ó, entendeu? Até porque você puxa, né? Pronto, não precisa explicar mais nada, né? Eu achei que você não ia explicar. Ai, ai, os puxadores do amor, né? A gente está falando dos flancos, tá, pessoal? Essa região aqui, lombar aqui, desgraçada, que não sai mais nem com o cacete, entendeu? Pode ser chamada de Love Handles, entendeu? Que você puxa ali como alças. Nem com o cacete. Nem com o cacete sai. Ai, meu Deus do céu. Ai, ferrou. Esse vira meme, esse fudeu. Esse vira meme, irmão. Esse vira meme. Eu esqueci o que eu estava falando. Você estava falando sobre a necessidade, a busca do atleta, por exemplo, de entrar em a miola. Ai, tá bom. E no caso, cara que corre, verdade. Então, os Love Handles, a quilha, o cara que fica quilhado, na verdade, é uma deficiência da captação periférica de glicose. E você vê isso em uma série de pessoas, principalmente pessoas que têm alterações hormonais. Então, alteração de tireoide, alteração de hormônios sexuais, pode ser testosterona e pode ser estradiol também. Qualquer coisa que mude a sua capacidade de captação de energia, ou seja, a entrega de energia para o músculo, que, na verdade, traduzindo isso para carro, que é mais fácil de entender, é como se a sua bomba de gasolina diminuísse. O motor está lá, mas a bomba de gasolina que jogava a gasolina começa a fazer assim. E isso acontece como? Acontece principalmente nessas situações. Por que eu falei tireoide primeiro? Porque não só o hormônio tireoide é responsável pela nossa velocidade metabólica, mas também ele é responsável pela sensibilidade periférica do hormônio androgênio e do hormônio estrogênio, tanto pela testosterona quanto do estradiol. Isso quer dizer que sempre que você tem uma piora da função tireoideana, a piora da função androgênica e estrogênica também acontece. E por isso que eu tenho tanto carinho pela tireoide. Isso é uma coisa que vocês precisam estudar. Estudem tireoide com carinho, pessoal. Todo mundo acha que é tomar um remedinho e resolveu. E tem gente que acha que toma esse remedinho e emagrece. E a coisa não é bem por aí. Mas, enfim, estava falando da questão da corrida. O que a gente tem na literatura é que, quando você muda o tipo de exercício, você muda o tipo de prioridade. Então, musculação, por exemplo, ela faz você baixar o LDL e colesterol. Todo mundo, ah, eu vou correr para baixar meu colesterol. Não, não faça isso. Se você correr, você vai aumentar seu colesterol. Vai aumentar. Por quê? Porque o exercício aeróbico, ele aumenta o HDL. Isso é importante por quê? Olha que interessante. Então, correr pode aumentar o seu colesterol. Pode aumentar seu colesterol. Se você não tem um controle alimentar. Se você tem problemas com uma alimentação. Se você está em uma atmosfera propícia, vamos dizer assim. E começa a correr. O que é o que tende a acontecer? Aumentar o seu colesterol. O cardiologista sabe disso. Por que aumenta? Ele aumenta de um jeito ruim? Não, não aumenta de um jeito ruim. Calma que eu não disse isso. O que acontece é que ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Só que se você tem 300 de colesterol e aumenta o seu HDL, você vai para 310. Então, o colesterol total vai aumentar. O que melhora? Melhora uma coisa chamada índice de Castelli, que é a relação entre o colesterol ruim e o colesterol bom, se a gente pode falar assim. Que é algo muito difícil, por exemplo, nos atletas. Os atletas geralmente têm o colesterol bom muito baixo. Exato. O que é o colesterol bom? O que é o colesterol bom?